Fala, eu sou o Eduardo, deixa que vocês veem o meu canal, o Eduardo BigPack, o link está muito alto, e hoje a gente vai assistir o que é, tem como, é bem tão fácil para vocês, falta 6 minutos. Tem uma galera aqui, que vai tomar aqui para assistir, né, tem cima do balão, eu penso que está em um bom lugar em cima do balão, eu penso que é isso, tá isso, mas o balão não é bom, mas eu não tiro a pele, oi, fica atrapalhado a vida de um pouco, ai, quase, tá bom, bora lá, guys, estou ansioso, mó hypado, velho, se eu te mostrou, tem várias coisas aqui, bem legais, aqui, alto, eu acho que é, é, mano, uma coisa, é bem legal, guys, é bem legal, não dá, não dá, não dá, não dá, oi, guardi, oi, mas eu também não vou até embora, eu não vou ficar na beira, na beira, aqui, acho que, tá bom, é bem, vamos, a gente vai ficar, a dança aqui, a tendência vai ficar, tá, solta gente, 4 minas a beirinha, pra não ver, tem que começar e vamos agora eu vou pegar o contato e é isso fiquei sabendo que vai ter minigame a beirinha olha pera ai que ta voltado tem um dedo que foi a foi todo mundo roubou meu lugar tira aqui aqui ta ótimo ai que chute eu não sabia ah ta bom ta bom ta um pouco melhor ordem a gente fica capaz de rar um pouco aqui eu não sei onde eu vou assistir nem sim e para o outro vai com a neta da terra e aqui a bolsa nervoso e para o outro o outro é assim o outro o outro o outro o outro O que é isso? Por que você tem isso? Ai! Tá comigo. Tá comigo. Tá comigo. Vai. Ai, tá dando certo. Tem uma da... Ai! Sai! Sai! Vai daqui! Nossa! Esse é o melhor lugar. Esse é o melhor lugar de todos. Sei que as pessoas querem ir com um lugar bom, mas assim eu não queria deixar. Aqui não vai dar pra dar a nossa vida. Ó, 10. Passou um sete e quatro. Comecei de dar um alt-tapping. 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 Cinco. É vinte e nove. Vinte e oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Seis. 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 Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Começou. 10. Mas eu sei em breve. Tá. Ok. Vamos esperar. Tá, subiu o vento. Começa em breve, tá. E aí? E aí, game? Sacou. Vou ficar aqui pra não perder o vento. A gente vai esperando. Ah, vai sacaná. Ó seu vento. A vento subiu. Vai subir não, não vai, não vai, não vai. Eu não vou deixar, eu não vou deixar. Não, eu não vou deixar. Começou, começou. Começou, guys. Furnê da feiga. Eita, pão. O que é isso? Vou cair. Meu balão, tô sem chugada. Eu não sei. O que que aconteceu? Onde que eu acordei? Dentro do ponto zero? Olha, tem um monte de coisa nostálgica. com o Kevin. É a minha skin. Bruma. Será que sou eu? Acho que sou eu, gente. Tô indo. Tô indo. Ok, foi. Eu ganhei. Yeee. É um minigame. Será que sou eu com o cara? Peguei. 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 O que você faz? Eu quero pegar. Eu quero pegar. Que negocinho é esse? Deixa eu pegar. Peguei. Não sou eu que peguei, é? Agora sou eu. Legal. Eu agora, né? Gente, o que que isso faz, será? Peguei, peguei. O que que faz? O que faz agora? Entra aqui. Ah, uma música da Arena Grande, né? Eu não sou o meu amor, não sei o que eu estou fazendo. Que sobe! Eu acho que é um desfileiro. Parece que é um desfileiro, né? Parece que é um desfileiro, né? Parece que é um desfileiro, né? É um desfileiro. E esse é um desfileiro, né? Não sou eu. É um desfileiro, né? Parece que é é um desfileiro, né? O. It contacts dez妳ato pelo parede, né? É um desfileiro? Tudo, tudo, tudo. Eu estou indo ao lado. Gente, não saya saamientos hoje o que é que ela começa. Tá, ela tinha a volta Um avião não acho que a gente vai controlar Filoto Ai, tem que ir Como é que atira? Nossa, o rei da tempestade Vira Atirando O rei da tempestade Sim, eu não gosto Sim, eu gosto A gente vai Sim A gente vai fazer o peso do ar E tá ruim, acho que tá muito mais. Eu fiquei em segundo, guys! Os guys tá ficando em segundo aí na produção. A gente vai botar o movimento. Eu fiquei em segundo. Ok, a gente vai em 4. Que problema? Olha o... Tá com parálo. Obrigado, cara. Vou reviver. Que bonita! Outra música. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Oi, até você! Vai pra lá! Oi, Adriana! Gente, eu sei que a Ariana tá toda! Adriana pequena! Adriana pequena, isso! É a Ariana Grande e a Adriana pequena! É só legal! Tá bom! Tá bom! Tá bom! É de outra forma, mas... Ciclete, só virar ciclete! Vai! E aí, só me chica! Vai! 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 Tô parede ouvir a música do mano! Vai! 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 Virei! Ciclete? Não! Ciclete é raposa! É uma bolha! Os caras não viram uma bolha! E aí, cara! Vamos! Vamos! É o glider! Vamos! Vamos! Mariela Adriana Picsi Era muito legal para todos os eventos Estou com certeza do país Peguei um unicórnio Olha! Vou tentar completar o minigame Ai, eu tenho que mexer só em dois montanhos Eu acho que aqui não é minha pista Mas eu tô com certeza do que eu não sei Você tem que mexer? Deixado? Você tem que mexer? Não posso mexer? Não posso mexer? Agora você tem que mexer? Sei que mexer, não posso mexer? Não posso mexer? Eu vou jogar Inscreva-se Vou jogar Oh, martelo! Cuidado! Cuidado! Oh! Maravilha! No! Oi! Ai! Oh! Cucar aqui! No segundo, teme! Oi, Adiena pequena! Oi, Adiena pequena! Oi, Adiena pequena! Cadê? Cadê? Oi, Adiena pequena! No! 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 Quase! No! Cadê? Cadê? Cô? Cadê? Cô? Tô? Boa! Boa! Vamos lá! Aqui eu estou! Sim, cara! Vai, senha, vai, senha, vai, senha, vai, senha A Adriana pequena morreu Correu Correu não Tô sendo sugado de novo O que vai acontecer? O que aconteceu? Tô voando de unicórnio Acabou, acabou o evento Acho que acabou, guys O que aconteceu? O que aconteceu? Não tem mais Consegui, velho Esses arco-íris só servem pra dar XP É pouco, mas se for somar tudo é bastante Um pra uma cidade, será? Não tem mais Não tem mais Não tem mais Eu vou tomar o marco-íris Próxima parada eu acho que vai ser complexo e depois... Depois Coral. Não consigo dar o automatico. Só seguir assim. Caracora como é que é? A gente tá voando. Caraca velho, um dia eu sempre quis voar na Fortnite. Eu até já fiquei um tempinho no ar, mas assim é muito top. Tá, vou seguir pra eu não me perder. Seguir aquele carinha aqui. Então, mas o que que faz? Quando tem mais Aquiri, será? Vou pegar esse. Ah, tem mais. Será que nunca vai acabar agora? Já acabou o gás. Que foi uma coisa, se eles já ficaram. Meus amigos nem me picou pelo menos. Não é acabar a música? Eu acho que tem que acabar a música, né? É assim, devagarinho. Fique bem rápido pra te apressa, né? Fique bem rápido pra te apressa, né? Fique bem rápido pra te apressa, né? Fique bem rápido pra te apressa. Tem que desculpa aqui pra te apressar. Fique bem rápido pra te apressa!! Ai,�니다 direi. Ai, frente pruxa com a mesma geladeira. Isso... Jen! Aqui com a muchacha de F aqui.. A gente já pode cantar, né, guys? Tô vendo uma live aqui, guys. Pera aí, rapidinho. Você tá fechando aqui. Rapidão. Tá fechando. Tá fechando. Já que a gente vai? A navi tá se mexendo. Tem que vai acontecer no lugar. E já sei que ela é a gente, né, faz o tritoral. Vamos ver se a gente vai fazer. e agora tá pra fazer ok eu vou deixar um legado aqui pra mexer o pixel eu tenho que experimentar eu não tenho nem ideia sem nada e aí e aí o objetivo o palmo level e aí Eu vou ir lá para a neve lei Mas o que vai acontecer A caída já está muito alta Acho que dá, guys Mas eu acho que tem uma barreira Se eu não me engano É, chegamos na barreira Isso é o máximo que dá, guys Estamos bem perto, olha É, acabou, guys Enfim, bom galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado O viagem acabou Eu acho que o streamer saiu Espero que vocês tenham gostado É isso Obrigado, valeu, falou Tchau E bom galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Arrebenta o dedo no like Se inscreve no canal Para você não perder nada Ativa o sininho para receber as notificações Fica ligado no meu Instagram E no meu TikTok Que está aparecendo aqui em cima, beleza? E clica em um desses vídeos aqui do lado, beleza? Valeu, falou e tchau